Olá, meu nome é Lucas Prado e sou aluno do Esquité no curso de pós-graduação em gestão para profissionais de saúde. Escolhi a instituição pela referência que tem no mercado e pelas qualificações e experiência do corpo docente. Durante o curso, consegui desenvolver e refinar várias competências essenciais para gestão e liderança em um panorama internacional, competitivo e complexo do setor de saúde. Sem dúvida, foi um período de grande aprendizagem aprendizado, onde com certeza fiz várias amizades que permanecerão ao longo de toda a jornada.